Olá pessoal, meu nome é Cauê Alberto, sou médico, me formei na Rússia em 2016, realizei a prova do Revalida também em 2016. Vamos lá, isso aqui é uma série de vídeos relacionado a prova do Revalida de 2016, então o nosso intuito é fazer uma resolução comentada e que possa ajudar bastante vocês, ok? Essa é a questão número 1, é uma questão relacionada a sífilis, vamos lá. Uma mulher com 25 anos de idade, no curso de 20 semanas de gestação, é atendida em consulta pré-natal e apresenta resultado de VDRL 1 para 16. Disse realizar o tratamento adequado para sífilis há 2 anos e que desde então não apresentou lesões na região genital ou erupções cutâneas. Diante dessa situação, a conduta indicada é... Vamos lá, vou ler para vocês as alternativas, depois a gente dá mais um apanhado na questão. Solicitar VDRL em 1 mês e proceder a novo tratamento se houver elevação dos títulos do VDRL. B. Prescrever penicina benzatina 2.4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular em dose única para paciente e seu parceiro. C. Prescrever penicina benzatina 2.4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular uma dose semanal por 3 semanas. Total de 7.2 milhões de unidades internacional para paciente e seu parceiro. D. Prescrever penicina G cristalina aquosa 3 milhões de unidades internacionais por via endovenosa a cada 4 horas por 14 dias. Para paciente, penicina benzatina 2.4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular em dose única para o parceiro. Vamos lá. Então, a questão. Uma mulher com 25 anos de idade, gestante, com 20 semanas de gestação. Então, ela foi para uma consulta pré-natal, realizou o teste de sífilis, na realidade o exame de sangue, do VDRL, de serologia, que deu 1,16. Segundo a mulher, ela realizou o tratamento de sífilis há cerca de 2 anos. E, desde então, ela não apresentou nenhuma lesão na região genital ou erupções cutâneas. Vamos lá. Então, se realmente ela realizou o tratamento de sífilis há cerca de 2 anos, o VDRL dela deveria estar negativo, negativado. 1 para 2, 1 para 1, né? Mas está 1 para 16. Então, a gente imagina aí que essa paciente já tem uma infecção ativa. Tem que tratar essa paciente, ok? Vamos lá. Vamos para as alternativas, então. Alternativa A. Solitar VDRL em 1 mês e proceder a novo tratamento? Errado. A gente não vai aguardar para ver se está aumentando ou se está diminuindo o VDRL dela. Ela tem uma doença ativa. Tem que tratar. Alternativa B. Prescrever penicina benzatina 2,4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular em dose única? Errado. Nesse caso, não é dose única. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. C. Prescrever penicina benzatina 2,4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular uma dose semanal por 3 semanas, total de 7,2 milhões de unidades internacionais para pacientes e parceiros. Correto. A. Prescrever penicina G cristalina aquosa 3 milhões de unidades internacionais por via endovenosa cada 4 horas por 14 dias. Errado. Uma sífilis é tratada com penicina G benzatina. A não ser que seja uma neurocífilis, uma sífilis congênita. Aí a gente pode pensar em alguma outra coisa. Mas uma sífilis em adulto. A gente vai tratar com penicina benzatina. E, assim, se não tiver nenhuma complicação, né? Que nem eu falei para vocês. Vai tratar com a penicina benzatina, que é o padrão ouro, ok? É a, realmente, é a medicação que é mais eficaz e é a que deve ser usada. Então, a gente não vai nem pensar nessa alternativa, ok? Não é uma neurocífilis, não é uma sífilis congênita, não tem nada de diferente, né? É uma gestante que está com sífilis. Então, tratamento, penicina benzatina. Vamos lá. De acordo com o protocolo, a gente vai dividir sífilis em gestante. A gente vai dividir, então, sífilis recente e sífilis tardia. Vamos lá. Não há sífilis recente. Então, fase primária, fase secundária e fase latente precoce. No caso da sífilis tardia. Fase latente tardia, fase terciária e fase, na realidade, sífilis latente com duração indeterminada. Então, vamos lá. Então, é muito importante a gente saber isso, ok? Porque, de acordo com essa classificação, a gente vai tratar o paciente. Se for uma sífilis recente, como que a gente vai tratar? A gente vai tratar com penicina G-benzatina, duas séries. Dose total de 4,8 milhões de unidades internacionais intramuscular com intervalo entre as séries de uma semana. E se for uma sífilis tardia? Que é o caso, o nosso caso da questão, ok? Então, a gente vai tratar com a penicina G-benzatina em três séries. Dose total de 7,2 milhões unidades internacionais intramuscular com intervalo entre as séries de uma semana. Como que a gente faz? Só para a gente esclarecer aqui. Então, na primeira série, a gente vai fazer 2,4 milhões. Isso aqui não pode fazer de uma vez. Então, a gente vai fazer duas injeções. Vai fazer uma injeção numa nádega de 1,2 milhão unidades internacionais. E na outra nádega, no mesmo tempo, na verdade, não no mesmo tempo, mas em seguida, mais uma dose de 1,2 milhão de unidades internacionais. Essa é a primeira série. Totalizando, então, 2,4 milhões de unidades internacionais. Esperou uma semana, fez novamente 2,4 milhões. Esperou mais uma semana, aí fez novamente 2,4 milhões de unidades internacionais intramuscular. Aí, a gente pode considerar que essa paciente, ela foi tratada, ok? Vamos lá. Essa daqui, eu usei como referência o guia de bolso da sífise, segunda edição de 2016, que é o manejo da sífise de gestantes e sífise congênita. Foi realizada pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo em 2016. Um material bem legal, se vocês quiserem saber mais sobre o tema, procurem, que realmente está muito bacana. É de graça, você consegue achar na internet facilmente, ok? Legal, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento MedZD. Se vocês quiserem ver mais vídeos, tem no YouTube, no canal do Revalida. Tem na página do Facebook, que é Revalida também. E tem alguns podcasts que a gente está gravando, tá? São poucos ainda, mas estamos gravando. Está no site do SoundCloud. É só colocar lá no site MedZD que vocês vão ter acesso a esses áudios. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau.